Prevendo quem teria a melhor carreira com o Mike On pra começar a categoria de base dele seria na... Galão, gosto, gosto. Kaique na gaita, sua vez agora, você vai fazer a base no... Palmeiras. Ah! Agora vamos ver aonde o Mike vai virar ídolo e vai ganhar tudo. Corinthians. Gosto, Flamengo bacana. Ei, Kaiqueira, sua vez, você vai ser ídolo onde? No galo. Caraca! Mike On vai ser odiado por qual clube e torcida brasileira? Fluminense? Ah! Vai trair a própria torcida dele. Mentira. Kaique na gaita, sua vez. Todos menos Palmeiras. Tô nem aí, pô. E depois da gente brilhar muito no Brasil. Partiu Europa. Toma, eu vou pro Real. Mentira. Chegou pra Barcelona. Chupa o Mike. Depois da Europa, voltei pro Brasil pra me aposentar no... Fogão. Tô texto! E você, Kaiqueira? Vou me aposentar no... Nossa. Tá bom, vai. Conhecer Curitiba.